Olá, terceiro ano! Vamos para mais um dia de atividades. Hoje, quinta-feira, 4 de junho, hein? Estamos chegando no finalzinho da semana, tá? Então, vamos lá para mais um dia de atividades. E hoje, na nossa aula de português, nós vamos começar corrigindo a atividade sobre cartaz, né? Cartaz que nós falamos, conversamos na aula passada, tá certo? Então, vamos lá pegar o livro, página 12, vamos lá? Muito bem, já estão com o livro em mãos, então vamos começar o terceiro ano. Vamos lá, cartaz. Alguns cartazes têm o objetivo de divulgar informações sobre o que é e o que não é permitido no convívio em sociedade, tá? Então, os cartazes, eles têm esse objetivo, né? Divulgar informações sobre o que é permitido e o que não é permitido. Primeira questão, leia outro cartaz. Então, na aula passada, eu trouxe um cartaz para vocês e aqui no livro de vocês tem outro cartaz, né? Que é esse aqui. Olha só esse cartaz aqui. Vamos lá. Soltar balões, tem assim, ó. Soltar balões não é legal. É crime ambiental. Este crime é punido com pena de 1 a 3 anos de detenção e ou multa. Polícia militar, São Paulo, você pode confiar. Aí tem, né? Esse cartaz já foi realizado pela cidade de São Paulo, né? Então, vamos lá. Segunda questão. Então, descreva a ilustração que compõe esse cartaz. Então, vocês iriam descrever a ilustração desse cartaz. O que que tem nesse cartaz, tá? O que quer dizer? Então, vamos lá. O que vocês colocaram? Acertou quem colocou que nesse cartaz nós temos um policial, né? Temos um policial e que ele está corrigindo a frase com um lápis vermelho. O que chama a atenção do leitor. Observem que ele, na mão dele, vocês podem observar, tá? Por que que ele colocou a palavrinha aqui, ó? Não, não é? Ele colocou aqui, ó. É crime ambiental. Então, dá a entender que ele corrigiu, tá? Esse cartaz. Tá bom? Então, acertou quem colocou isso, né? Que a pessoa retratada é um policial, tá? E que está corrigindo a frase com um lápis vermelho, tá? Então, vamos lá. Página 13. Terceira questão. Nesse cartaz, qual é a informação mais importante? Então, qual é a informação mais importante nesse cartaz? É o que? Soltar balões é crime. Então, aqui, pessoal, vem até com uma letra bem grande, ó. Soltar balões é crime. Tá? Então, a informação é essa, né? Soltar balões é crime. Quarta questão. Como você descobriu a informação mais importante? Como foi que nós descobrimos? Gente, pelo tamanho da letra. Olha o tamanho dessa letra. Olha o tamanho. O Tani fez justamente para chamar a atenção do leitor, né? Então, coloquem aí. Pelo tamanho da letra, né? E a posição que a informação ocupa, que é no centro do cartaz. Pessoal, né? Certo, ó. Soltar balões, ó. Aqui, ó. Não é legal. É crime, tá? Então, vamos lá. Quinta questão. Você concorda que nesse cartaz o texto escrito chama mais a atenção do que a imagem? Explique sua resposta. Então, vocês iriam... Aqui é pessoal. Você iria dizer se você concorda ou não que o texto escrito chama mais a atenção do que a imagem. O que vocês acham? Então, vocês iriam colocar aqui a resposta porque é pessoal. Vocês vão explicar porquê, né? E eu ia colocar a respostinha de vocês, tá bom? Sexta questão. O cartaz se refere a qual destes balões? O cartaz se refere. Olha só o cartaz se refere. Será que o cartaz se refere a esse balão aqui? Será que ele se refere a esse balão que essa criança está segurando? Ou será que o cartaz se refere a esse outro balãozinho aqui, ó? Qual dos três o cartaz se refere? Acertou quem marcou a última opção, tá, pessoal? A última opção. Por quê? Porque ele não está falando desse aqui, ó. Que tem pessoas dentro. Ele não está falando desse que é chamado de bexiga também, né? Daqueles balõezinhos de aniversário, né? Que nós usamos. Ele está falando desse outro aqui, ó. Tá. Sétima. Por que soltar balões é crime? Que prejuízos isso causa à sociedade? Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote as suas conclusões. Então, aí vocês podem observar. Por que, gente? Será que soltar balões é crime? Gente, acertou quem colocou que... Por quê? Porque pode oferecer riscos à vida das pessoas e causar incêndios, tá? Prejudicando dessa forma, né, o meu ambiente. Então, acertou quem colocou essa resposta, tá? Que os balões, eles podem oferecer riscos à vida das pessoas e causar incêndios, prejudicando o meio ambiente. Certo? Não, vocês sabem disso, né? Agora, vamos para a página 14. Na página 14, temos a oitava questão. Releia a frase 1 e a correção feita pelo policial na frase 2. Vamos lá. 1. Soltar balões é legal. Colocou aqui, né, ó. E a outra. Soltar balões não é legal. É crime ambiental. Letra A. Qual é o sentido de legal em 1? Na frase 1, soltar balões é legal. Hum? Quer dizer, bacana, agradável, bom. Então, vocês iam marcar essa opção. Agora, letra B. Qual é o sentido de legal na frase 2? Né, que ele fala assim, soltar balões não é legal. Esse aí, fala o quê? É, refere-se à lei, à legislação. Quando ele fala assim, soltar balões não é legal. É crime. Quer dizer, não é legal. Não é de acordo com a lei, tá? Com a legislação. Então, acertou quem falou com isso, tá bom? Então, aí vocês estão vendo. Aí tem uma explicaçãozinha. Dependendo da frase em que está inserida o contexto, uma palavra pode apresentar sentidos diferentes. É o que ocorre com a palavra legal, cujo sentido muda de contexto. 1 para o contexto 2. Aí vai depender do sentido do contexto onde essa palavra estará inserida, tá bom? E a última questão, a nona. Quem pratica crime pode ser punido. O cartaz informa a punição para quem soltar balões. Sobre essa punição, assinala a afirmação verdadeira. É, a pessoa somente poderá sofrer um tipo de punição, prisão ou pagamento de multa. Ou a outra opção. A pessoa poderá sofrer uma das duas punições ou as duas punições, prisão e pagamento de multa. Acertou quem marcou a segunda, tá? Por quê? Porque ele fala aqui, ó. Olha só, ele fala aqui, ó. Este crime é punido com pena de 1 a 3 anos de detenção. Aí tem ou multa ou então imulta. Então a pessoa pode ser punido, com detenção ser preso. Ou ela pode ser preso e também multado. Então um dos dois, tá bom? Então eu marco a opção, a segunda opção, tá bom? E aqui ele vai falar um pouquinho sobre os cartazes, como esse, que fala sobre campanhas educativas. Então ele vai dar uma pequena explicação, né, lá embaixo. Os cartazes de campanhas educativas têm o objetivo de alertar a população sobre questões sociais, propondo ações que visem ao bem-estar de todos. Em geral, são compostos de texto escrito e imagem que chamam a atenção dos leitores, incentivando-os a praticar determinada ação. Então esse cartaz aqui é um cartaz de campanha educativa, né? Que está mostrando às pessoas o que é correto fazer com relação aos balões, tá? Então, essa foi a nossa correção de língua portuguesa sobre o conteúdo cartaz que vocês fizeram em casa. Todo mundo fez direitinho, está corrigido? Parabéns pra vocês, hein? Terceiro ano, gostei, tá? Parabéns! Então, olha só, continuando a nossa aula de língua portuguesa, olha o que eu trouxe aqui pra vocês, né? O cartaz de ontem, não é? O cartaz onde ele fala sobre a pipa. E olhem as minhas pipas aqui, hein? Cadê a de vocês? Vocês construíram a pipa? Hum, quero ver essas pipas, hein? Olha só, então, aqui, ó, minhas pipas e o cartaz de ontem, tá? Onde ele fala o quê? Que empinar pipa é legal. O zacerol é crime. E aqui tem o número para denunciar, que nós já conversamos ontem sobre isso, não foi? Muito bem. Então, vamos reler essa frase e vamos circular o substantivo. Vamos lá? Empinar pipa é legal. Qual seria o substantivo aqui? Acertou quem falou pipa. Então, pipa será o substantivo, não é? Pipa, tá? Agora, se eu mostrar esta imagem pra vocês aqui, ó. Essa aqui, olha só, que eu tenho aqui uma pipa. Tá? E aqui eu tenho várias pipas, não é? Várias pipas. Muito bem. É... E se eu mostrar? Olhem bem para essas duas imagens. Você vai ver que eu tenho uma pipa, que eu tenho várias pipas. Bom, agora se eu falar essa frase pra vocês. A pipa está no céu. A pipa está no céu. A pipa está no céu. É, como vocês modificariam essa frase para que ela combinasse com essa imagem aqui, ó. Como ficaria essa frase? Vamos lá ver aqui, ó. Ficaria o quê? As pipas... As pipas... Estão... 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 No... Céu. Ó. Ficariam assim, né? As pipas estão no céu. Certo? Agora, uma outra perguntinha pra você. Então, quais as mudanças, né? Quais palavras nós fizemos, né? Precisamos, foi preciso modificar nessa frase para que ela combinasse com essa imagem, tá? Nós modificamos aqui, ó. A palavrinha pipa. Aqui é o artigo A. O substantivo. O verbo. Não foi isso? Então, nós fizemos essas modificações, tá? Agora, uma pergunta pra vocês. O que essa alteração indica? O que essa alteração que eu fiz aqui indica? Bem, isso quer dizer o quê? Que quanto ao número, os substantivos, eles podem estar no singular ou no plural, tá? No singular, a palavra indica um elemento. Por exemplo, pipa, né? Pipa indica um elemento. Pipa, tá? No plural, a palavra indica dois ou mais elementos, tá? Havendo em geral alterações no final da palavra, por exemplo, a palavra pipas. Olha só aqui. Então, aqui, ó. Singular e aqui no plural. Observe que eu acrescentei aqui, ó. A letra S no final da palavra, tá? Então, o substantivo, quanto ao número, ele pode estar no singular ou no plural. No singular, indica apenas um elemento. E no plural, ele indica dois ou mais elementos, tá? Havendo em geral alterações no finalzinho da palavra, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, uma pipa. Aqui eu tenho duas pipas, né? Eu tenho, ó, pipa e pipas. Tá? Indicando mais de um elemento. Bem, grande parte dos substantivos, eles formam plural através do acréscimo do S, tá? É assim que acontece com a maioria das palavras, tá bom? Por exemplo, abacaxi, abacaxis, carta, cartas, cidadão, cidadãos, dente, dentes e outros substantivos, tá? Vamos conhecer agora outras regras, porque existem várias regras para o número do substantivo, tá? Para colocar os substantivos no plural. Então, existem várias regras. Não é só apenas colocar a letrinha S. Existem outras. Então, vamos conhecer algumas que são também importantes, tá bom? Bem, uma das regras é para os substantivos terminados em ã, tá? A maior parte das palavras coloca-se ãs, tá? Por exemplo, botões, né? Eleições, reuniões, canções, tá? Lições, então, vocês vão observar que o finalzinho aqui, ó, foi acrescentado ãs, tá? E outros exemplos que a gente conhece, tá bom? Já existem outras palavras, outros substantivos que terminam em ã, Mas que no plural a gente tira o ã e coloca o ãs, como por exemplo, alemães, pães, capitães, tá? Que a gente, ao invés de deixar o ã, a gente já tira e acrescenta o ãs, tá bom? Agora, é importante também observar que o timbre de alguns substantivos muda na passagem para o plural, né? A forma de falarmos muda, tá? Como, por exemplo, caroço, no plural, eu falo o quê? Caroços, tá? Fogo, no plural, fogos. Olho, no plural, olhos. Tijolo, no plural, tijolos. Então, a gente precisa ficar atento quanto à pronúncia dessas palavras. Enquanto isso, há outros substantivos cujo timbre se mantém, né? Tanto no singular quanto no plural, por exemplo. Avô, avôs. Bolo, bolos. Rosto, rostos. Pescoço, pescoços. Então, não vai mudar, tá certo? Já tem outros substantivos, né? Que eles terminam com a letrinha R, com a letrinha Z ou com a letrinha N. Que eles formam o plural pelo acréscimo de ES. Por exemplo, açúcar. Vai ficar como no plural? Açúcares. Eu acrescitei ES no final. Cartais. No plural vai ficar cartazes. ES no final. Abdomen. No plural, abdômenes. Então, ES no plural, no finalzinho da palavra. Tá bom? Uma outra regra é os substantivos terminados. A, L, E, L, O, L, U, L. Troca o L por I, S. Como, por exemplo, a palavra animal. No plural vai ficar o quê? Ani, mais. A palavra anzol. No plural vai ficar como? Anzóis. Né? Móvel. No plural vai ficar como? Móveis. Papel no plural vai ficar com papéis. E pastel no plural vai ficar pastéis, tá? Agora, vocês sabem que existem as exceções, tá bom? E existem também outras regras para o plural dos substantivos, tá? A tia aqui falou apenas algumas regras. Mas vocês podem pesquisar e encontrar outras regras, tá bom? Combinado? Entendido? Muito bem! Então, em casa, vocês poderão abrir o livrinho de vocês, tá? E fazer o exercício que tem nele, tá bom? Lá na página 15, vocês vão encontrar na página 15, tá? Essa atividade, ó. Uma atividade bem legal sobre o número do substantivo, tá? E lá no finalzinho do livro, também, vocês vão encontrar esse joguinho. Olha só que legal, gente! Esse joguinho da memória, onde vocês poderão descartar, recortar e brincar um pouquinho em casa com a família, tá bom? Onde vocês têm aqui o singular e o plural de alguns substantivos, tá bom? Para vocês treinarem um pouquinho, tá certo? Para vocês exercitarem um pouquinho em casa, combinado? Então, todo mundo fazendo atividade, tá certo? Então, até a próxima aula. A próxima aula a gente vai corrigir e ver se vocês acertaram a atividade, tá bom? Então, beijo, até a próxima aula de língua portuguesa.